Valmir Pazá, sucesso! Ela partiu dizendo que voltaria Marcou o dia e até a hora exata Ansiosamente aguardei esse momento E o sofrimento é o que mais me maltrata Passei a noite esperando o meu amor Quando parou um carro em minha porta Saí correndo para ver ela chegar Voltei chorando com a esperança morta Era um amigo que veio me avisar Não precisa esperar E ela não vai mais te querer Ontem à noite eu a vi com outro homem Defamando o seu nome Diz que não quer mais te ver Eu fui pro quarto e a porta eu tranquei Sozinho chorei sem saber o que fazer Sinceramente juro que não esperava A mulher que eu mais amava Fazer essa covardia Eu resolvi, tomei uma decisão Consultei meu coração O que eu devo fazer? Sinceramente acho que lhe convém Não gostar de mais ninguém Para nunca mais sofrer Era um amigo que veio me avisar Não precisa esperar Que ela não vai mais te querer Ontem à noite eu a vi com outro homem Defamando o seu nome Diz que não quer mais te ver Eu fui pro quarto e a porta eu tranquei Sozinho chorei sem saber o que fazer Sinceramente juro que não esperava A mulher que eu mais amava A mulher que eu mais amava Fazer essa covardia Eu resolvi, tomei uma decisão Consultei meu coração O que eu devo fazer? Sinceramente acho que lhe convém Não gostar de mais ninguém Para nunca mais sofrer O que eu devo fazer? Música